Música É tempo que eu não vinha no aeroporto, hein, galera Estou aqui no aeroporto de Guarulhos, 10 minutos de casa Moro na quebrada, mas um dos benefícios que eu moro, não onde eu moro É morar perto do aeroporto Estou indo pegar um novo personagem para a mansão na praia, Manson Raik E, mano, está legal, moleque da hora, moleque é humildade E vai puxar o bonde lá dos conteúdos Vou achar ele, falei para ele ir para o McDonald's Vou ver onde quer o McDonald's, acho que é para lá Olha isso aqui, tá vazio, mano, o aeroporto, velho Eu mesmo vim pessoalmente buscar ele porque a mãe dele deixou ele na responsabilidade Se a mãe dele está pesando na mente, então eu vou meter macho Macho Estou sem dormir, tio Se pá, eu vou direto para a praia, pai Macho Não tem preguiça, não Bora, pai Tá com medo, velho? Pode, pai Sua mãe está na sua captura, pai Entra aí, bora Tem pica, vai para o recorde Bora, senão você vai se sequestrar aí, pai Sua mãe está... Bora aí Vai que a mão está vindo acerta Sua mãe está preocupada, velho Fala, mano, cuida do meu querido Boa noite, mãe Ela está preocupada, pai Ela falou que fica com ela, mandou mensagem aqui Puta, velho Fala aí, dá um susto nela, pai Fala, eu não encontrei o teu guru não, mano Ela matou no coração, não, ele já voltou mais Mas e aí, pai, está bem? Pô, graças a Deus, mano Ansioso? Melhor agora que você aqui É, carioca, nato, pai Fala para a galera aqui que você faz a vida, pai Ah, eu faço um vídeo aí na internet, né Graças a Deus, vem dado certo E hoje nós estamos aqui, mano, com o homem Que eu estou vivo, está maluco E você vive do Instagram, pai? Vivo, mano Eu tento, né Pelo menos dá para sobreviver E por que você não investe no YouTube, pai? Agora com você, sexta-feira A gente vai investir Amém, essa é a intenção, entendeu? É isso, meu irmão É uma traca, você aprende lá Você tem quantos anos, pai? Tenho dezenove Com cara de treze Todo mundo acha que eu tenho treze anos Galera, meu irmão Ninguém acredita que eu tenho dezenove Então é isso, galera Acompanhe a galera Fala o seu Instagram para a galera acompanhar É, é arroba edcpx, rapaziada Passa lá Obrigado, segue Qual é o seu apelido? Para Ed, mesmo? É, Ed O filho do Neymar Todo mundo chama disso Porque ele compartilhou o bagulho, né, velho Sim, sim Ele me deu chuteira Rola Serio mesmo? Feliz, velho Eu nem acredito Agora estou aqui com você Olha isso Caralho, velho Não é que a humildade é o porra, velho Acompanhe o nosso canal Vai sair no canal da Mansão Hypes Eu vou levar ele direto para a bachada Correria Uma hora da manhã, um dia sem dormir Ai, caramba Assustou, rapaz? Assustei, velho É a voz da primeira corrida aí Fala aí, rapaz Você sabe para onde você está indo? Não, mano Para onde? Para a mansão, pai Uma mansão que nós temos lá em Guarajá Na realidade você tem uma missão também, pai Eu preciso trocar o nome da mansão Acredito que o nome mansão limita muito conteúdo E eu quero levar o conteúdo para qualquer lugar do Brasil, entendeu? Então, nesse tempo que você ficar com a gente Você vai ter ideias para trocar o nome Demorou Demorou, pai? Vamos fechar Rio de Janeiro? Fala mais aí Fala mais um pouco de você, pai Ah, mano É isso aí, mano Isso do Rio de Janeiro, tá ligado? Tá subindo lá no Instagram No TikTok também No TikTok, eu já tive a oportunidade de crescer Posso contar a história toda? História toda, pai Pode Então demorou Mano, eu tinha um canal no YouTube Quando eu era pequenininho, tá ligado? Quando eu tive uns 14, 15 anos Parece o brinquedo, pô É, geral fala Brinquedo afro Brinquedo afro Aí, tipo Eu cheguei Eu tinha um jogo de Fazer canal de jogo De crossfire, essas coisas Aí cheguei até dormir inscrito Só que o moleque falou Pô, mano Eu tô muito diferenciado Sei lá Por que tu não faz alguma coisa que te eleve? Tipo, faz comédia Bagulho assim Aí eu falei Suave, vou fazer Aí, certo dia Eu comecei a fazer vlog, vlog, vlog Muita gente foi compartilhando até no Facebook na época Que fazia o maior sucesso Até no Orkut, né? Eu compartilhei Aí tá Cheguei a 40 mil inscritos no YouTube Naquela época era coisa pra caralho Pra caralho, mano Pô, era muita coisa Aí eu fui hackeado, velho 40 mil inscritos Chorou, pô? Pô, pra caralho Só que aí No mesmo dia O menor que anda comigo, o Lucas Me chamou pra um festival de pipa de noite No mesmo dia que eu fui hackeado Pra como? Me esclarecer um pouco as coisas Pra ficar Pra amenizar um pouco Aí cheguei lá Pô, comecei a soltar Fiquei felizão Como se eu tivesse esquecido do canal Aí, pô, isso foi Me deu um aprendimento, tá ligado? Aprendi um bagulho Que independente do que a gente faça, mano Por exemplo A gente pode tentar de novo, tá ligado? Sorrir Independente do que aconteça com a gente Aí foi aí que eu pensei Pô, não, mano Papo reto Acho que eu vou tentar de novo Criei outro canal Fui de novo Aí cheguei a 15 mil inscritos Sendo que não tava a mesma coisa como antes Tá ligado? Aí bateu a tristeza? É, bateu, velho Cheguei a 15 mil inscritos Não consegui de jeito nenhum Subi mais o canal Tava tendo pouca visualização Aí tinha um cara que queria até eu comprar o canal Tá ligado? Meu Sendo que como eu não tava usando Tipo, tava meio pra baixo Falei, ah, vou vender, mano Fazer o quê? Vender por quanto? É, vende por mil reais na época 15 mil Aí tá Depois disso De certo tempo eu falei Não, não vou desistir, mano Não vai ser agora Aí eu fui pro Instagram, mano Comecei a fazer vídeo pro Instagram Muito vídeo, muito vídeo Muito vídeo Aí peguei 40k em uns 3 meses mais ou menos Só no Instagram Dali eu já enxerguei outro lance Caraca, mano Logo não foi doido Aí Foi esse ano Que o TikTok me chamou Pra trabalhar com eles Aí tinha um contrato Tudo direitinho E tal Falaram tudo direitinho Aí era 200 dólares por mês Tu teria que produzir 20 vídeos por mês Caralho, velho Muito pouco, velho É 20 vídeos por mês Terei que produzir E Se esse Se um Se todos esses vídeos juntasse Batesse um milhão de visualizações Tu teria 200 dólares por mês Aí foi aí que eu Falei É isso Eu vou agarrar essa oportunidade Não tava ganhando nada Não tava ganhando nada Pra mim já era muito Tá ligado? É isso aí Pouco pra não ter nada De pouquinho em pouquinho não vai chegando lá Aí tá Fui pro TikTok Meu Deus do céu Eu cheguei com zero seguidor Exatamente zero Não tinha público nenhum no TikTok Em um mês Já tinha 500 mil seguidores 500 mil bagulho lá explodiu Muita gente compartilhando Muita gente dublando os áudios Caraca, mano Deve ficar pouco um milhão Tem um milhão no TikTok? Tem um milhão e oitocentos no TikTok Eu vou lá saber que você tinha Um milhão e oitocentos no TikTok Eu não sabia não Sério, mano? Tem um milhão e oitocentos Eu não sei que você tinha só o Instagram ali, pai Juro pra você Do nada Thiago Ventura Neymar Pedro Sampaio Mais quem? Caraca Lembrar agora de muita gente Você tem um milhão e oitocentos no TikTok? Do nada Todo mundo começou a dublar Thiago Ventura fez um vídeo No feed dele no Instagram Com só vídeo meu Mostrando só vídeo meu Ele foi e postou Vai pô Caraca, tá maluco o Thiago Quer dizer, eu fiquei maluco, cara Mano, eu já era fã do Thiago Depois desse dia, então Meu Deus do céu Fiquei obcecado por ele Mano, eu fiquei maluco, maluco, maluco Aí, se eu não me engano Nesse dia eu peguei 50 mil seguidores Um dia só Aí eu já cheguei a 100 mil e pouco Já fui crescendo Graças a Deus Raipou pra caraca Aí, depois disso eu fui crescendo Raipou, pai Existe sua palavra lá no Rio? Fui continuando Existe Fui continuando Fui continuando Lá nós falamos mais bombou Tá ligado? Explodiu Sem bagulho Raipou, quase mudou Aí, pai Explodiu, explodiu Fiquei Como? Comecei a ficar, ficar, ficar Fiquei Peguei 220 mil Aí parou de novo Isso? No check-up? Não, no Instagram Aí parei Fiquei, tipo Postando menos Postando menos Postando menos Aí eu falei Vou focar mais no TikTok Porque tá dando certo Lá tem um contrato No Instagram Não tava ganhando nada Aí comecei a meter bala no TikTok Fui, 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 fui Não parei Não parei de jeito nenhum Daqui a pouco Neymar Vou botar meu áudio Neymar Fiz o que? Neymar Falou Oi, eu sou o Gui Ué, o Guiado por Deus Pra te fazer feliz RS Isso não te sentira Essas piadas Pô, mano Vem na cabeça Eu escrevo Algumas coisas Você consegue fazer alguma aqui, pai? Sei lá Ficou Pensando assim Eu fiz dor lá na casa Que eu pensei e fiz Pô Pensar assim De cara é difícil Fala aí qual é Que eu fiz com a Gabizinha Ela falou Ela ficou boa E eu falei assim com ela Meu amor por você é igual a Gabizinha Ela falou Ué, pequena? Deu Não Forte e grande RS Aí ela foi Começou e apostou lá também Aí tipo, mano Aí eu comecei a ir Aí Neymar foi, me dublou Aí eu falei Mandei mensagem pro Neymar Depois que eu vi que ele me seguiu Que ele me dublou Fiquei maluco Falei Goi, Neymar Pelo amor de Deus Eu sou muito teu fã Pelo amor de Deus Você não falta despedir muito Me dá uma camisa autografada Me dá uma chuteira Que isso, cara Aí ele falou Manda teu endereço aí Caralho Eu já chutei E chegou a chuteira? Chegou, mano Chuteira, bola, camisa Tá aí, não? Já eu trouxe Trouxe tudo comigo Caralho, você vai jogar Com a bola do Neymar? Trouxe tudo, mano Trouxe tudo comigo Eu nunca usei, velho Trouxe só porque tu me enxergou Eu falei que eu nunca ia usar Mas que eu vou Se te roubar essa bola Você fica triste? Ah, mano Que isso É assim como trolar alguém, pai Ah, não Boa, ó Começa não Pelo amor de Deus Caralho Caralho, mano O Neymar é muito longo E vira atrizão, mano Sim, mano Me seguiu no Instagram ainda E quando eu te mandei mensagem? Pra que que você falou Pô, tu me enxergou assim? Pô, eu fiquei maluco, cara Eu sempre via teu vídeo, tá ligado? Sempre ajudando os menores Ajudando as pessoas Isso mais me chamou a atenção em você Pô, correto Quando eu crescer Eu quero ser que nem você É a inspiração pra mim Pô, correto Pô, fiquei felizão pra caralho Primeira vez que eu andei de avião Por causa de tu, mano Primeira vez E aí, passou medo? Pô, mano Foi maneirão Pô, correto Tive medo não, tá ligado? Eu fiquei mais com Na hora de descer Eu fiquei com o cara Pelo embaixo Mais suave Pô, porra Graças a Deus Foi namorar Foi muito bom Te agradeço demais Pela oportunidade Pô, correto Vamos fazer e monetizar isso aí Se divulgar a sua vida Vamos monetizar mais a sua vida E acontecer Então, galera Você não acompanha O seu Ed Mais conhecido como Afrem É, esse brinquedo O que mais, mano? Afrem igualzinho Máscara Tem vários Tem algum querido Na escola que você fica uma puta? Jimmy neutro também É, casquinha de bola de sorvete Caralho, casquinha de bola de sorvete Banco de bicicleta Caralho Mas tem algum que você fica pás Choteadão, mano? Não Não, mano Estou tranquilão Pode não saber o que quiser, mano Estou de volta também É isso É isso, galera Estou indo para a baixada E, mano Vamos Vai acontecer Vai acontecer Acompanha Nova etapa de vida, hein, pai Está pronto? Pronto, mano Muito pronto E muito feliz, velho Muito obrigado Por que você está feliz? Muito obrigado A oportunidade que eu estou tendo Que, cara É muito difícil alguém Dar esse tipo de oportunidade Para uma pessoa assim, tá ligado? Quem tira alguém Da favela do Recife Fala, toma Trabalha aí Tem oportunidade de ganhar Quanto tu produzir E agora me bota Essa situação Obrigado Obrigado O gamer está pegado, rapaz Obrigado Vai ser condição de conquistar a Hollywood Eu não ensino o gamer Eu não ensino o gamer Então vamos ver Você tem a missão Masha Levantar esse canal E fazer acontecer O editor chegando aí na mansão E vai subir dois personagens aqui Da mansão A Maromba Um deles quer focar no treino A Sayuri vai conseguir Eu vou procurar meu PC Mas você já jogou com ela, pô? Não, não joguei não E que eu dei um chute? Ah, já fiz embaixadinha Esse daí não é nem bom derrubar no chão Já fiz embaixadinha com ela É o puro É isso aí, mano Seja bem-vindo Tem a missão aí E você, pai? Mudou de casa? Qual a ideia Que você mudou da casa Dos games ali Para a Maromba? Então Deu uma mudança de caminho Resolvi A realidade não é mudança Você sempre quis treinar, né, pai? Sim Te conheci nesse meio, né, velho Você que me trouxe Para esse meio Maromba E Quando você me convidou Para cá Só ficar mais perto E você já foi um bagulho assim Foda E eu quero fazer o mesmo Que você fez comigo, velho Que é trazer mais pessoas Para cá E mostrar que dá para se conciliar Game e musculação também Então é isso Tem academia E a gente vai revisar a PC Para eu e você O horário que você está na live Eu estou É isso, macho Vou bugar tudo Para cima Aquele jeito Tchau 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 Obrigado.